Gente, tô fazendo umas cotoletas de frango aqui porque eu tô com meu botar-roupa desamontado. Deu de ontem que eu tô colocando minhas roupas no lugar, então eu tô fazendo só comidinha pronta. Só comidinha fácil, vai ser isso aqui, uma saladinha e uma de motocicletinha, só isso. Gente, eu tô aqui, Deus de ontem, montando, ó. Ali ele tem uma luz, que é um sensor, quando você abre a porta, essa luz liga. Só que o técnico veio montar e ele esqueceu o gancho, o último gancho de ligar na corrente. Aí vai chegar na próxima semana. Então, eu tô aqui montando, tenho que colocar minhas bijuterias aqui, ó. Tá uma bagunça aqui, gente. Achei bem bacana, né? Isso aqui pra colocar as bijuterias. E eu comprei, tá vendo? Os cabides todos brancos. Com a ilusão que ia dar, só que eu comprei pouco. Aí faltou muito cabide. Como eu quero tudo igual, eu tô colocando os que eu tinha normal. Aí quando eu for no Ikea, eu compro os que ficou faltando e troco. Porque eu quero tudo, tudo igual. Como que eu arrumo meu armário, gente? É um... Depois vocês vão ver o tour. Eu não arrumo cor com cor. Com cor, assim. Vou explicar pra vocês. Eu arrumo por categoria. Tipo, aqui são todos blazinhos, ó. Esses blazinhos. Esse aqui é lindo, gente. Eu tinha até esquecido dele. Eu comprei na Azara. Eu amo esse blazinho. Tem essa topa aqui, ó. Eu arrumo por categorias. Aqui estão os blazinhos. Aqui estão essas jaquetinhas aqui. Esses lanzinhas quando tiver frio. Isso aqui. Eu arrumo por categoria. Aí na categoria, eu tento colocar mais ou menos com cor. Preto com preto, cinza com cinza, mais ou menos. Porque eu arrumo do jeito que é fácil pra mim. Eu sei o meu estilo. Eu sei o que eu procuro quando eu vou me arrumar. Então, eu arrumo por categoria pra ficar fácil quando eu vou me arrumar. Porque tanto esse armário tem portas. Então, não tem que ficar aquela paleta de cor branco, 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 preto, não. Porque eu arrumo do jeito cômodo pra mim. Nessa gaveta, eu coloquei tipo cascata pra ficar fácil de eu ver tudo aquilo que eu tenho. E achar tudo aquilo que eu tenho. Aqui estão todas as minhas camisetas. T-shirt, sabe? Todas as minhas camisetas estão aqui. E estão as brusinhas. As brusinhas, bebê. Tá vendo? Eu tento, mais ou menos, na categoria, colocar mais ou menos as cores parecidas. Mas eu sei que eu não vou seguir com essa ordem. Porque eu divido mesmo as coisas por categoria. Então, eu não ligo muito pra paleta de cor, não. Eu olho aquilo que me atende. Gente, mais uma parte concluída, olha. Consegui arrumar a parte dos sapatos. Nossa, eu tô muito cansada, gente. Muito cansada mesmo. Não terminei ainda a parte das roupas. Mas eu quis fazer as do sapato pra desocupar um pouquinho. Dar um pouco de espaço por aqui. Não estou nua. Acabei de tomar um banho, gente. Um banho, um banho, um banho. Tô toda de gata borralheira. A casa toda desmontada. Porque amanhã o pintor teria que vir. Mas deu bolo na gente. Vai vir semana que vem. Então, vamos ficar mais uma semana na bagunça. E o marido liga pra gente comer uma pizza. Vamos comer uma pizza. Olha aqui. Eu vou. Por quê? Porque a vida é só uma. Tomei um banho, passei meus cremes. Amanhã eu vou fazer minha unha. Hoje não deu. Foca aqui, ó. Foca. 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 Vimos a uma passaria. Decidimos na última hora. Esse homem me liga na última hora que eu tava numa reunião da prefeitura, né? Ele me liga, vamos comer uma pizza. Eu tô descabelado. Fiquei o dia inteiro hoje arrumando em casa. Toda feia. Tive que arrumar em 10 minutos. Meu amor. Tava toda de gata borralhina. Tive que me arrumar pedindo. Bom dia, sábado. Gente, eu coloquei uma roupa de mendigo porque os trabalhos por aqui continuam. O que que acontece? A casa tá toda desmontada, gente. Ontem eu arrumei a parte dos meus sapatos e arrumei a parte das roupas. Só que eu tenho que organizar umas coisas aqui. E o que que acontece? O pintor deu um bolo na gente hoje. Deu um bolo na verdade não, tadinho. Ele falou que não ia dar pra ele vir. Porque ele teve um imprevisto no trabalho dele. Então ele vai vir na próxima semana. Ou seja, a gente vai ficar acampado mais uma semana. Mas, por um lado, foi até bom. Porque senão ontem eu tinha que ficar até umas meia-noite colocando, tampando as coisas, arredando as coisas pra não sujar de tinta, né? Como o meu sogro falou de tarde que ele não ia vir, aí eu saí, fui comer uma pizza com meu esposo, parei o trabalho do jeito que tava. Mas tá, gente, uma bagunça. Então hoje eu vou terminar a bagunça lá do guarda-roupa, do quarto. Já vou desocupar o quarto dali, né? Daquilo que eu posso. Pra ficar pronto pra próxima semana. E tentar organizar mais ou menos aqui. Porque a casa está intransitável. Então é isso. Então hoje eu não vou sair. Talvez... Não, hoje eu não vou sair, não. Hoje eu vou... Mais tarde eu vou lavar meu cabelo e meus cabelos. E eu vou sair amanhã. Hoje eu acho que vou ficar em casa. Talvez hoje à noite, não sei. E é isso, gente. Então curti o dia comigo agora ali, ó. Tá vendo? Tá descascando. Sábado ele vai pintar. E é isso. Vem comigo, vem. Vocês gostam muito que eu mostro o que eu tô comendo, gente, ó. Vou comer três torradas integrais com geleias. Aí fruturose, que é frutas vermelhas, né? E café. Olha o que eu vou almoçar, gente. Tava pronta na geladeira. E eu vou almoçar esse aqui. Quantos dias a minha sopa dura na geladeira? Eu consumo ela em até três dias. Eu vou... É, durante três dias. Depois de passar disso, eu jogo o resto fora. Mas geralmente não sobra nada. Então eu vou comer essa sopinha aqui. Gente, já tirei mais coisas para doar. Eu tenho aquele saco ali, ó. Tá vendo? Ah, até rasgou ali porque eu coloquei sapato. Eu vou dividir depois o sapato com as roupas. E aqui que tem mais, tirei mais, ó. Pra doar, vou colocar nesse saco. São de coisas pra doar. Tem roupa, tem sapato, tem de tudo aqui. E onde... Pra quem que eu dou? Aqui na Itália tem uma associação que se chama Caritas. Que eu entrego ponto, né? De recolhimento dessa associação. E depois eles pegam. Então aqui tem muita coisa. Ajuda refugiado de guerra. As pessoas que vêm de outro país. Pessoas que estão em dificuldade. Pessoas viciadas. Então eu levo pra lá. O que eu acho que as minhas sobrinhas possam usar. Ou minhas irmãs. Eu separo e deixo pra quando eu for no Brasil. O que não faz parte do gosto delas. Ou quando é uma coisa muito de agasalho de frio. Que elas não vão usar. Eu dou pra essa associação. Gente, os trabalhos por aqui continuam. Porque aqui nessa parte aqui, gente. Eu coloquei meus anéis. Que eu vou organizar ainda direito. Foi só uma prova. E aqui eu quero colocar colares. Então meus brincos. Eu coloquei nessa gaveta aqui, ó. Com a minha aqui. Eu gosto de colocar os brinquinhos pequenininhos assim. Que aí eu acho. Esses aqui estão sem par. Mas como pode ser que eu acho ainda. Quando eu tô arrumando aqui. Eu deixei. Se no final eu não achar. Eu vou jogar fora. Esses aqui. Tem que estar sem par. Boa noite, gente. Olha quem voltou. Olha quem voltou. Gente, lavei meus cabelos agora. Tô com as unhas assim. Porque eu esqueci de comprar o... Removedor de esmalte sem acetona. E tô fazendo uma coisa na minha unha. Que eu não posso usar acetona. Depois eu mostro pra vocês o que eu vou fazer. E eu fiquei mexendo até agora. Cansei. Cansei. Então agora eu vou comer alguma coisa. Ainda estou sozinha. Vou comer alguma coisa. Amanhã. Nesse final de semana. Tá tendo campeonato. Então amanhã meu marido vai jogar também. Na parte da manhã. Então amanhã eu vou ao teatro. Uma outra curiosidade da minha vida. Eu gosto de ir ao teatro. A minha amiga tem uma academia de dança. E amanhã vai ter uma apresentação no teatro. Numa cidadezinha. Um pouquinho longe daqui. Então amanhã eu vou com ela. Vou almoçar com ela. Vou ficar com ela o dia inteiro. Tem que sair 9h15. Da casa dela. Ela tem que sair daqui mais cedo. Então agora eu vou comer alguma coisa. São 9h30. Vou comer alguma coisa. Depois eu vou secar meu cabelo. Vou dormir. E amanhã eu filmo mais pra vocês. Nossa. Eu odeio unha assim. Odeio. Deixa eu contar pra vocês o que eu tô com a unha assim. Então. Ai minha amiga. Eu quero colocar gel. Ai Di. Mas gel estraga a unha. Mas gente. Estraga onde. Já usei muito. Durante muitos anos gel. Estraga onde você colocar o gel. Depois a unha cresce. Se você desistir de usar. Você vai cortando. 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 Até chegar na unha nova. Realmente. Se você estiver usando gel. Você tira a sua unha. Fica com papel. Fica bem molinha. Mas só você deixar ela ir crescendo. E ir cortando. Cortando. Até ficar gel. Eu quero colocar gel. A minha amiga falou assim. Vem aqui. Isso há uns 20 dias atrás. Que eu vou passar duas mãos de gel. Pra sua unha crescer um pouquinho. Sem quebrar. E depois a gente coloca o gel por cima. Porque eu não queria colocar emenda nela. Queria fazer gel nela. Ai ela fez. A unha não quebrou. Cresceu um pouquinho. Ai segunda-feira eu vou lá fazer mesmo o gel. Só que ela falou comigo. Passa o esmalte por cima. Porque ela colocou só o gel transparente. Mas não tira com acetona. Porque se você tirar com acetona. Você vai tirar o gel que eu coloquei. E eu estou sem removidor de esmalte. Então. Ou amanhã eu passo nela. Ela tira pra mim esse esmalte. Ou segunda-feira eu vou fazer. Eu marquei com ela 10,5. Vou fazer gel. E é isso. É muito prático o gel, gente. Esmalte fica descascando. Dura muito pouco. Mesmo que eu uso luva pra fazer as coisas. Dura muito pouco em casa. Você fica mais que a unha faz um dia. E no outro dia está descascando já. Então no verão eu uso esmalte só no pé mesmo. E aqui eu vou usar gel. Vou preparar minha comidozinha. Gente, eu tenho muita preguiça de fazer comida pra mim quando eu estou sozinha. Então eu cozinhei umas batatas. Cozinhei ovo. Eu vou comer uma mozzarella fresca. Temperei com óleo, sal e pimenta do rinho. Vou jantar esse aqui, ó. Bom dia, gente. Onde eu estou? Gente, eu estou numa cidade que se chama Pietraliguri. Eu vim num concurso de dança. Porque a minha amiga tem uma academia de dança. E eu vou ficar aqui hoje o dia inteiro. Então ela está lá arrumando as meninas que vão dançar. E eu vim aqui dar uma volta no centro. Gente, gente, ó. Gente, tomei um café. Agora está tudo mais legal. Acho que eu entrei na rua errada do teatro. Não era essa. Era essa? Não sei. Vocês viram que eu filmei a Lamborghini aqui? É um carro da polícia. A polícia tem esses carros à disposição. Legal, né? À disposição. Ah, não está certo ali o teatro. Agora eu vou entrar que daqui a pouco os meninos vão se apresentar. Gente, entrei aqui, mas ainda não começou o espetáculo. Que amiga de sua que tem escola de dança? A minha amiga é italiana. Muitas pessoas pensam que eu não tenho amiga italiana. Amigas italianas eu tenho. A minha melhor amiga aqui na Itália, ela é italiana. Então eu gosto muito dela. Ela tem uma escola de dança. Só que eu não filme muito quando eu estou com elas. Porque elas não gostam muito. O povo que é muito reservado. E é isso. Gente, é impressionante como eu amo ouvir o teatro. Eu amo, amo, amo. Meu esposo não gosta não. Eu adoro. Prefiro teatro que cinema. Ali dentro está o juiz. Ali atrás está o juiz. A mulher estava estressadinha ali. Ela deu... Ela deu, como diz a minha amiga do Nordeste, um bale no cara ali. Eu falei a mesma. O povo aqui está estressado hoje. Porque é um concurso de todas as escolas da Itália. Tomara que a minha amiga ganhe, né? Tadinha, ela merece. Deve ser o juiz. Olha como nós, tivizem. Tentas com andalias. Música Gente, viemos almoçar no restaurante Música Japonês oriental, japonês, chinês E tem uma atmosfera muito legal aqui Parece que eu estou na Tailândia Olha pra vocês verem Música Música Gente, são quase sete horas Falta 15 para 7 E eu estou... Olha que tempo Hoje aqui na Itália, dia 31 de março Começou o horário de verão Ai, é tão gostosa essa época, gente Então, deixa eu resumir pra vocês o que aconteceu A gente ficou lá Na apresentação de dança, né No concurso de dança A gente parou Foi almoçar Lá perto do teatro E depois a gente voltou Pra premiação A aluna da minha amiga Ganhou uma bolsa de estudo Em Barcelona Uma bolsa de estudo de dança Em Barcelona Fiquei super feliz A gente acabou lá Voltou Voltamos Tomamos o sorvete Ela foi pra casa dela E eu ia pra casa também Porque hoje estou muito cansada Estou com fome Ontem eu trabalhei o dia inteiro lá em casa, gente O dia inteiro Só que eu dei um pulo aqui no supermercado E na Bennett Pra comprar alguma coisinha Que se o marido chegar com fome Eu tenho alguma coisinha mais fácil Pra fazer pra ele Mas por isso é tudo gelado E é isso E amanhã eu vou fazer unha Com a minha amiga Com essa amiga minha Que eu tava com hoje Amanhã eu vou fazer unha Com a hora 10 e meia E é isso Agora eu vou chegar em casa Guardar essas coisas Que eu comprei Descansar Eu vou ver se o vídeo Que eu coloquei Foi pro canal direitinho E é isso, gente Meu irmão me ligou hoje Meu irmão é muito engraçado Ele me ligou hoje Porque o dia chega Eu fico muito feliz Quando ele vem Um pouquinho de família, né Aqui E é isso, gente Então, olha o que eu ia falar com vocês O Instagram tá cheio de frescura também, né Postei um vídeo pra vocês lá Hoje da dança Lindo, maravilhoso É bonito com a música, né Mas o Instagram também não quer, não Quis não Coloquei o meu vídeo Eu tive que postar sem música E é isso, gente Então agora eu vou chegar em casa E talvez mais tarde eu volto Tá bom? Beijo Fui Olha, gente Vocês viram, né Esse aqui Meu carro tá muito sujo Essa semana eu vou limpar ele Vou levar pra lavar Porque eu tô dando mais atenção pra casa Essa semana eu vou deixar ele nos trinques Mas isso aqui Não é poeira Isso é póline Pólen que fala no Brasil, né Das flores Nessa época na primavera aqui A gente sofre muito de alergia Por causa disso Essa semana eu vou deixar ele nos trinques Mas suja de novo Tá vendo aqui, ó É póline E é isso, gente, ó E é isso, gente E é isso, gente